Olá meus amigos e clientes, tudo bem com vocês? Eu, Ed Garcia, quero me colocar à sua disposição e ter interesse em construir os condomínios de São José do Rio Preto e região. A Construtora União está com inúmeras obras e tenho o prazer de te ajudar nessa grande conquista. Vamos conhecer alguns de nossos imóveis já em andamento. Legenda por Sônia Ruberti Este imóvel está localizado no Set Life e também no Alphaville em Mirassol. Se você tem interesse em construir em um desses condomínios, entre em contato já comigo. Se você tem interesse em construir em outros condomínios, eu também tenho opções para você. Entre em contato já comigo, vamos ver a melhor opção que temos para você, de acordo com o seu gosto. Lembrando que você poderá escolher o terreno, o projeto e todos os acabamentos do imóvel. Então está muito fácil realizar o seu sonho. Basta você dar o passo inicial, entrar em contato conosco e com certeza faremos esse sonho se tornar realidade. A Construtora União está aqui para te ajudar nessa grande conquista. Construtora União, você sonha, nós realizamos.